No seguimento do sucesso alcançado em Macau há dois anos, convidámos novamente o coro lírico siciliano para subir ao palco da Igreja de São Domingos e apresentar um concerto de música sacra. O coro usa belas melodias e vozes puras para exaltar o encanto multifacetado da música religiosa. Os bilhetes para o 31º Festival Internacional de Música de Macau com o tema Estrelas em Ascensão encontram-se à venda a partir de 6 de agosto.